Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com o vídeo número 1 de fotossíntese, então esse aqui vai ser o vídeo número 2 Eu havia parado na última aula falando de como foi descoberto que as plantas captavam gás carbônico e liberavam oxigênio Foi com uma hortelã, um copo de vidro por cima, grande e uma vela Veja um outro vídeo E aí eu havia falado que era esse rapaz aqui em 1771, mas não é, né? Em 1771 não tinha fotografia Então o Priestley e o Egan House são cientistas de uma outra época, como ali e aqui Então eles é que descobriram que a planta liberava oxigênio no seu metabolismo Aqui sim, o cara do cigarro e da foto aqui é o Cornelius Bernardus Kiss Van Niel O nome Aí ele que descobriu que a fotossíntese era um processo químico, uma sequência de reações químicas Mais de 50 De oxidação e redução, ou seja, ganho e perda de elétrons Muito bem Engelman Foi quem utilizou um prisma para dispersar a luz solar Naquele arco-íris que a gente conhece, né? Da luz Que foi uma ideia de Newton, né? Só que ele resolveu fazer a luz se espalhar em cima de um pequeno filamento de alga aquático Olha a ideia do experimento, que experimento legal, né? E ali naquele filamento de alga, daqui a pouco a gente vai ver as imagens Existia uma população de bactérias que dependiam do oxigênio Tá? Então, só onde haveria a fotossíntese sendo feita Essas bactérias iriam sobreviver dentro dessa alga Daí a sacada que ele jogou o prisma Para saber qual era o comprimento de onda que era utilizado na fotossíntese Experimento genial, né? E, como as bactérias gostavam de oxigênio Era onde estava sendo mais feita a fotossíntese Que elas deveriam se encontrar E aí ele descobriu Que em regiões azul e vermelha Do prisma Incidindo sobre a alga É onde isso acontecia Tá? Então É Só um texto aí para resumir, né? E aí está esse rapazote inteligente que fez esse experimento E aqui a alga Olha que bonitinha a alga Espirogia Ela tem os cloroplastos espirais Tá? Aí ele colocou o prisma E o prisma bombardeou com diferentes comprimentos de onda aqui Com luz E as bactérias só sobreviviam com oxigênio liberado da fotossíntese Aí ele descobriu Que só numa parte aqui Correspondente ao azul e ao vermelho Que era onde as bactérias estavam sobrevivendo Que era onde estava sendo utilizado esses comprimentos para fazer a fotossíntese Como mostra claramente essa figura aqui Então a luz bate no prisma Decompõe a luz Em cima exatamente da alga E é onde estão as bactérias Que dependem do oxigênio Elas vão sobreviver Só Aonde está sendo feita a fotossíntese Que experimento legal Certo? Com isso ele comprovou Que a planta utiliza muito azul E muito vermelho Mas não utiliza muito verde Para fazer a fotossíntese Bom Existem dois espectros O espectro de ação E o de absorção Tá? O de absorção O de ação É medido plotando-se uma resposta à luz Tal como a liberação de oxigênio Como a função do comprimento de onda Se o pigmento usado para obter o espectro de absorção É o mesmo Daquele Que aqueles que causam a resposta Os espectros de absorção e de ação vão coincidir Tá? Coincide, geralmente O espectro de absorção Com o de ação Em cloroplastos intactos Então isso implica no que? Que a absorção de luz Pelas clorofilas Regula a liberação de oxigênio Pela planta Tá? Aí os carotenoides Às vezes Podem causar um pouco de confusão Nessa situação aí Tá? Não é tão efetiva Quanto Nas clorofilas A transferência de energia Tá? Então existe Um espectro de absorção da luz E alguma coisa se perde, né? E um espectro de luz Que realmente entra em ação Na fotossíntese Tá? Geralmente os carotenoides Eles absorvem bastante Mas não conseguem ser tão efetivos Como aqui Os cloroplastos E a clorofila, né? Então a diferença entre essas duas curvas Tem um espaço maior aqui Entre essa curva Entre o vermelho e azul aqui É o que não é aproveitado Tá? Então essas curvas São muito mais Distantes Dos carotenoides Do que aqui na clorofila Só isso Bom, aqui tem um cientista aí Quando era novinho Depois de velho Que é o Emerson Tá? Então Foi chegada a conclusão Que as clorofilas E os carotenoides Convertem luz Em energia química E enviam energia química Para os complexos De reação Tá? Mesmo a pleno sol A molécula de clorofila Absorve apenas Alguns fótons Por segundo Olha só Vejam isso Então precisa Muita molécula De clorofila Para fazer É Uma molécula De açúcar Porque precisa De muitos fótons Para fazer As reações Acontecerem Então é Acreditado A Emerson E William Arnold Os primeiros Cálculos As primeiras Tentativas De saber Qual era a eficiência Do processo Da fotossíntese Tá? Então O que eles fizeram? Eles iluminaram A clorela Pironoidosa E mediram Quanto de oxigênio Saia Tá? E depois Que eles colocavam Uma luz mais intensa Não mudava A taxa de eliminação De oxigênio O que significa isso? Pensam Pensaram? Então vem a resposta Não adianta A clorofila Ela foi feita Para absorver Uma certa quantidade De fótons E se você colocar E se você colocar Muito mais Ela não vai absorver Então É a mesma coisa Que você Colocar mais gasolina O motor Vai acabar Engasgando Do carro Do que Continuar trabalhando Tá? Então olha só Somente um oxigênio Uma molécula de oxigênio Era liberada Para cada 2.500 moléculas De clorofila Que existiam No cloroplasto Tá? Então aí eles chegaram A conclusão De que eles podiam Calcular A produtividade Do processo De fotossíntese Chamada de Produtividade Quântica Fi Que é essa letra Que parece Um círculo Com tracinho E Ela é A produtividade É uma função Do número De produtos Fotoquímicos Ou seja Qual é o resultado O açúcar formado Ou Quanto oxigênio Se formou Na fotossíntese Em número De moléculas Dividido pelo número Total De quantas Absorvidas Que são Medições de luz São Como é que se chama Unidades Para determinar Quanta luz entrou Bom Moral da história É Aqui tem Como que funciona A transferência De energia E a transferência De elétrons Na fotossíntese Então essa parte aqui Ela é muito Mais física Do que química Essa aqui Já é um pouquinho Mais química A luz entra Estimula A molécula De clorofila Excita A molécula De clorofila E depois tem Doadores E aceptores De elétrons Que vão Funcionar Com a energia Vinda daqui Então esse é um esquema Da transferência De energia Durante a fotossíntese Os pigmentos Os magnésios Aqueles que a gente Já havia falado No vídeo anterior No centro No centro No centro Da molécula Eles servem Como uma antena E mandam a energia Para o centro De reação Onde as reações Químicas Armazenam Parte dessa energia Que vem aqui Então aqui É parte armazenada Transferindo elétrons De um pigmento De clorofila Para uma molécula Aceptora De elétrons Então aqui está A clorofila E aqui está A molécula Que vai pegar Os elétrons E também um pouco De energia Que veio lá Da clorofila Aí um doador De elétrons Vai Reduzir a clorofila Então A clorofila Perde um elétron Se oxida Uma outra substância Aqui doa um elétron Para a clorofila Voltar a ficar normal Só que nessa Quebra E essa liberação Do elétron Aqui Vai a energia Junto Daí que a energia Entra para formar Os átomos Depois de açúcar Uma forma bem grossa Falando isso Então aqui Não tem nenhuma Reação química ainda De novo a equação Só para nós Não se perder E aqui A produtividade Máxima De oxigênios Produzidos Por flash Por Fleches de iluminação Vindos do sol Uma molécula De oxigênio Produzida Para cada 2.500 moléculas De clorofila Utilizadas No processo Ou seja Precisa de muita Clorofila Para fazer um açúcar E se precisa Não é que a clorofila Vai se transformar Em açúcar É só Essa entrada De energia Em todas Essas moléculas De clorofila Para ativar Rotas metabólicas Bom Então 9 a 10 Quantas Que são unidades De luz Absorvidos Para produzir Um oxigênio Então se produzir Um oxigênio Ali Você tem que olhar Depois da equação Aqui Aqui para fazer Um açúcar Tem que liberar 6 vezes Uma molécula De oxigênio 6 moléculas De oxigênio Então aqui Tem que multiplicar Por 6 Seria 60 Quanta Provavelmente Para fazer Acontecer Uma molécula De açúcar Se não tiver Totalmente louco Muito bem Mas era isso Que eu queria falar Nessas figuras Aqui Aqui tem Umas coisas Mais profundas Eu vou deixar Aqui Vou só ler Aqui A gente pensa Um pouco sobre isso Que esse livro Realmente é difícil O livro do Do Zeiger Então aqui A constante De equilíbrio Para a equação Da fotossíntese Calculada A partir dos valores Estabelados De energia livre Para a formação De cada composto Envolvido É aproximadamente 10 na menos 500 O que significa Essa constante De equilíbrio Significa Uma probabilidade De que uma molécula De glicose Seja formada Espontaneamente Na combinação De água E gás carbônico Sem energia Vinda de fora Então essa probabilidade É muito 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 pequena Ou seja Conclusão Tem que ter energia Para ter fotossíntese E a energia Vem da luz Beleza Por isso Por isso que tem Na fórmula química Que para transformar Gás carbônico Mais água Em açúcar E aqui está Só um açucarzinho Bem simples Precisa da luz E de uma planta Então 9 ou 10 Fótons de luz São necessários Para estimular A reação Da equação 7.6 Então está certo Que eu havia falado A recém Se 10 É necessário Para fazer 1 sexto Da molécula De glicose É necessário Mais 60 Para fazer A molécula Completa Como havia previsto Antes Então eu não estou louco Fiquem felizes Com isso E aqui Tem uma coisa Que eu peguei Que é Peguei da Wikipedia Todos os créditos Que é Diferentes Eficiências De processos Químicos Industriais E a gente tem A fotossíntese Lá embaixo Comparada com outros A coisa mais eficiente Que existe hoje Em termos De conversão De energia Química Para elétrica É uma turbina De gás E olha Qual é A convergência Não é grande Não 40% Certo Depois Uma turbina Que transforma A gravidade Em luz elétrica Que é A usina elétrica Hidroelétrica Ela é Bastante Eficiente Comparada com A turbina A turbina De gás 90% Depois nós temos Uma turbina Eólica 59% Um painel solar De 6% a 40% Um carro Um carro 85% E aí tem Um motor Dos carros 50% O motor elétrico Para converter Eletricidade De movimento Chega 99,99% E aí a fotossíntese 6% Para transformar A luz do sol Em energia química E o músculo Para quem acha Que um músculo É uma grande coisa 27% Da energia química É transformada Em energia de movimento Então sinto muito Os músculos São uma porcaria Em termos de máquinas Vai ter muita gente Agora revoltada Com o que eu estou falando Um refrigerador Caseiro Pouco Uma Luz Incandescente Pouquíssimo Um diodo LED Que é o que todo mundo Tem aí Nas máquinas fotográficas Aparelho de TV 53% O que mais Chuveiro elétrico Ó Eficiente Cara Aquecedor elétrico 100% Bom Chega Deu Bom Aí a gente vai Pensar Nessa eficiência De novo Então Somente 25% Da energia Que entra Na forma de fótons É convertida Em glicose O resto A planta Perde na forma De calor Tá Então por isso Que a planta Aquece Quando faz fotossíntese Olha que perigo Certo E é por isso Que se ela tem Que abrir os estômatos Para entrar Gas carbônico E ela tem E ela tem que Não superaquecer Por isso Que a planta Tem um dilema Muito grande Para fazer açúcar Ela perde Muita água Pode desidratar E pode superaquecer Então a fotossíntese É um processo De alto risco Para a planta É aí que a gente Queria chegar Certo Bom Parte dessa Falta de eficiência Da fotossíntese Ela vem do seguinte Vendo que O cloroplasto Na verdade Ele não só Oxida a água Ele não só quebra a água Em oxigênio E não só quebra também Não só forma também o açúcar Ele também faz outras reações Então Por isso Que ele não é tão eficiente Na fotossíntese Porque ele está fazendo Outras coisas Na verdade Como por exemplo Sais de ferro Ele está Quebrando aí A água Liberando hidrogênio Liberando ferro Então por isso Aqui Tem A importância Da luz Na fotossíntese Ela Fornece energia Elétrons Para Nicotinamida Adenina De niclotídeo Fosfato Tá Esse nome é complicado Né Por isso Que ela é chamada De ANADP Então A luz Que entra Na clorofila Vinda do sol Fornece Energia Para que Essa molécula Passe de Nicotinamida Adenina De niclotídeo Fosfato Para Para A mesma coisa Só que com H Junto lá Do lado Energizada Ganhou elétrons Beleza Essa substância O NADP É muito curiosa Porque olha só Ela tem um nome Que parece De DNA Nucleotídeo Adenina Se você olhar Isso aqui Parece até Parte do código Genético Tá Então tem Moléculas aí Envolvidas no processo De fotossíntese Bastante misteriosas Como essa Eu não tinha Pensado muito nisso Agora virei Fã Da ANADP E é engraçado Porque ela Tá tudo Muito próximo O código Genético Ele é livro Escrito Com bases Em açúcar Aí Coisas importantes Para fotossíntese Como a ANADP Parecem açúcares Na fórmula química C6H6O E também tem partes Que parecem Do código genético Aqui O mais curioso Ainda É que Dentro lá Da clorofila Tem partes Que parecem Hemoglobina Então é uma coisa Muito interessante Que é uma prova Da evolução Dos organismos vivos É uma prova Química também Da evolução Dos organismos vivos Que coisas Que tem lá Na antiguidade Quando ainda Haviam não se diferenciado Algas De animais Sangue De seiva Essas coisas Ficaram certas coisas Ainda dessa época Tá Como presentes Até hoje Indicando que Há uma época Onde as coisas Estavam mais misturadas Inclusive Quimicamente Esses organismos Compartilhavam Substâncias Que hoje Eles carregam Até hoje Certo Bom Muito bem Parênteses Feito Esse NDPH Ele vai ser O redutor Do carbono Ele vai fornecer Depois Energia Para o carbono No ciclo De Kelvin Então A gente já falou São 50 reações É bem pesado Esse tema A luz Entra E ela é De alguma forma Aproveitada Pela planta Isso é chave Para entender fotossíntese Depois Que essa luz Entrou Ela vai passando De molécula Para molécula Vai mexendo Nos estados Das moléculas Até Que Quebra A molécula De água Utiliza o hidrogênio O hidrogênio Vai entrar lá No açúcar Libera oxigênio Depois O carbono É soldado Com pedaços De algumas moléculas Que receberam Energia Da luz Do sol Então Tudo isso Se soma Numa grande corrente Numa grande Reação química Com 50 etapas Que vai formar O açúcar Então Não é tão simples Como nos livros Do colegial Essas reações Químicas Em que a água É oxidada O oxigênio O NADP Ganha elétrons O ATP Formado São as reações Dos tilacoides Que é uma partezinha Lá do cloroplasto Até a redução Acontecem dentro Dos tilacoides A fixação Do carbono Mesmo E as reações Do estroma Que é um líquido Que tem lá dentro Do cloroplasto Se chamam Reações Do estroma Então A fixação De carbono É a reação Do estroma Então Dá para dividir Em duas grandes partes Aqui As reações Dos tilacoides E as reações Do estroma Muito bem Fotossistemas Que operam Em série Tá Se chama De queda No vermelho Já vou Falar Por que Que se chama De queda No vermelho Tem até Alguns Que já caíram No vermelho Aí Bom Então Vamos falar O que é Essa queda No vermelho É o seguinte Existem vários Comprimentos De onda Que podem ser Utilizados Para fazer Fotossíntese Desde o azul Até o vermelho Escuro Chamado Vermelho Distante E quando Ela pega A planta Pega A clorofila Pega Esse vermelho Distante A eficiência Do processo Fotossintético Cai Abruptamente Então Se diz Que existe Uma queda No vermelho Aqui No processo Da fotossíntese Aqui Então Vamos ver Aqui É a energia Disponível Para a planta Pegar Pela clorofila E fazer Fotossíntese Quando você Dá uma luz Para a planta Suplementar Ela faz Fotossíntese Muito bem Com todos Comprimentos De onda E aqui Como que é A realidade Fotossíntese Sem luz Suplementar Natural Quando chega Lá no vermelho Escuro A planta Até pega O vermelho Escuro Para fazer Fotossíntese Mas Cai Muito A produtividade Aqui Nesse Eixo Da fotossíntese Aqui é uma outra Forma de ver O que a planta Usa Para fazer Fotossíntese E a eficiência Aqui em preto De cada Comprimento De cada comprimento De onda Que a planta Usa Então você Vai ver Que quando chega Aqui No vermelho Escuro Tem um pico Aqui de produtividade Que é quase Tão bom Quanto o azul Mas depois Perto dos 700 Nanômetros O desempenho Da planta Em fotossíntese Cai muito A produtividade Quântica Cai muito Isso que é chamado De queda No vermelho Só para vocês Saberem Aqui tem outras Quedas Também Que tem a ver Com os carotenoides Bom Agora nós vamos Ver o que Que são Fotossistemas Que é uma coisa Bem mais Complicada A gente já Vai entrar Nesse assunto Então O que são Os fotossistemas São dois O que opera No vermelho Forte No vermelho Forte E o outro Que opera No vermelho Escuro Quando eles Trabalham Separados Eles não são Tão eficientes Quando eles Trabalham Em conjunto Eles são Bastante eficientes Então nós vamos Ver agora Essa fantástica Fábrica De açúcar Não se assustem Esse é o Fotossistema 1 Ele é Uma máquina Tudo isso Aqui é química É fórmula química São substâncias E aqui até você consegue ver As moléculas de clorofila Imersas Nessa grande máquina Tá Esse aqui É o fotossistema 1 Ele opera Trabalhando no comprimento de onda Lá da queda do vermelho Que não dava muito certo Que era difícil Converter a energia Em carbono Mas Quando ele opera Junto com o 2 Vocês vão ver Que dá certo E esse é o 2 Olha só Essas imagens São de uma beleza Incrível De química Muito bem Algumas considerações Deixa quieto Isso aqui E vamos aqui Tá O vermelho Forte O vermelho Distante Juntos É que fazem A melhor taxa De conversão De gás carbono Gás carbônico Em açúcar Então Os fotossistemas Eles trabalham melhor Juntos Do que separados E são dois Tá Então toda aquela história Que a gente falou aí De queda no vermelho Era pra chegar Nesse ponto Que eu queria explicar Aqui O um Opera em 680 nanômetros Ou mais De comprimento De onda De luz Que chega E o outro Fotossistema Opera em 680 nanômetros Certo O primeiro Que opera Com o vermelho Mais escuro Que é o vermelho Distante Ele produz Um forte Redutor Tá Ele vai fornecer Elétrons Para o NADPH E o segundo Vai quebrar A molécula De água Para fornecer O hidrogênio Para fazer o açúcar Certo Beleza Até aí tudo bem As reações De redução Do carbono Fornecer Fornecimento De elétrons Para o carbono Ocorre no estroma Tá A região do cloroplasto Fora dos tilacoides Os tilacoides São esses aqui E o estroma É o líquido Tá Na maioria Os tilacoides Parecem estar intimamente Associados uns com os outros São membranas Conhecidas como Lamelas Granais Cada pilha É chamada de Granum O coletivo Dessas pilhas É grana Tá Então todas as reações Do fotossistema Um e dois Ocorrem No estroma Ou Nas lamelas O redutor O redutor Produzido Pelo fotossistema Dois Reduz O oxidante Produzido No um Tá Esse Esse É chamado De esquema Zig Zag Tá Então os dois Fotossistemas O que é importante A gente lembrar aqui É que os dois Fotossistemas Estão ligados Por uma cadeia De elétrons Tá Então Quando um Faz uma parte Do processo O outro Ajuda A recarregar As baterias Do primeiro É só isso Que está escrito Aí Tá Então Olha só O que acontece Nessa figura Dá para explicar Direitinho Como que os dois Fotossistemas Operam Vamos lá Vamos começar Pelo dois Entra a luz Do sol Tá Nos Na clorofila E esse Fotossistema dois Ele é um oxidante Forte O que significa isso Ele é uma máquina Capaz de quebrar Uma molécula de água Como está aqui Tá Isso é muito incrível Imagina A energia do sol Entra na clorofila Entra nessa máquina Que é o fotossistema dois Que trabalha Com comprimento de onda Torno de seiscentos e oitenta E ele vai conseguir Quebrar H2O Em oxigênio E hidrogênio Hidrogênio vai Depois ser utilizado Para fazer O açúcar E o oxigênio Sai fora O interessante aqui É que a gente tem que aprender Uma noção de química Que quando uma molécula É quebrada Sempre libera cimento Que nem você quebrar Uma parede lá De tijolos Vai cair os restos De cimento Que ligava os tijolos O reboco Então É como se funcionasse assim Tá Entra a energia A energia Quebra a molécula de água E os elétrons Que era o cimento Da água Vão entrar na chamada Cadeia de transporte De elétrons E elas vão passar De um fotossistema Que é o altamente oxidante Para quebrar a água Para um outro fotossistema Que trabalha com Comprimento de onda maior Menos energético Que é o P700 O vermelho escuro Que a gente já tinha falado O vermelho distante Ou a queda no vermelho E aí ele vai Mandar esse elétron Lá Para pegar E juntar Forças aqui Naquela molécula Que a gente já discutiu O NADP Para ele se transformar No NADPH Que é o NADP energizado Tá Carregando um cimento Que vai ser utilizado Mais adiante Para soldar os átomos De carbono E fazer o açúcar Certo? É isso Nossa, consegui Então, de onde vem os elétrons? É bom a gente lembrar Quando você quebra uma molécula O que acontece com os elétrons? Saem por aí, né? Então, é bom a gente fazer Um pequeno resumo Em cada slide Eu vou ir parando mesmo Porque é difícil explicar Essas coisas E a gente vai seguindo assim Devagar e sempre Bom Tá explicado Aí, só para lembrar De novo Onde acontecem as reações Lá nas lamelas estromais É a que está Aqui O PS1 Isso é um cloroplasto Ele tem duas membranas Depois tem os tilacoides Tá? E nas lamelas granais Aqui É a que estão Os sítios do PS2 Certo? Muito bem Até aqui Beleza? Então, vamos Fazer um intervalinho Bom, pessoal Esse texto aqui É mais Para deixar para vocês lerem mesmo Que só explica Como as proteínas Estão envolvidas Nesse processo todo Ajudando a evitar perdas Tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui Eu quero passar logo Sobre isso aqui Tudo Tudo Tais e Zeigre Dei uma linda lá O que eu quero entrar é aqui Aqui está O fitocromo 1 Tá? E a gente vai ver Que isso aqui É dentro lá do cloroplasto Aqui é o lúmen Aqui é os tilacoides E aqui está toda Essa disposição Simbolizada De moléculas Que na verdade São essas coisas aqui Tá? Então Cada Fotossistema 1 Que é isso aqui Está simbolizado Por uma cor lá Deixa eu só ver Qual é a cor aqui Aqui O PS1 Isso aqui É isso aqui E aqui Tá? Dentro lá do cloroplasto Dentro dos tilacoides Então imagine a complexidade química Tem um aqui Desses Que tem mais dois E DPS2 Que é esse aqui PS2 Que é o forte Quebrador da molécula de água O oxidante E esse aqui é o redutor Do NADP Bom Vamos por partes Esse aqui Ele tem 1.5 vezes mais Que o fitocromo 1 Que o fitocromo 1 O fitocromo 2 Ele é 1.5 vezes mais presente Aqui Nessa situação Do que o 1 E ele está simbolizado aqui Por essa cor verde Tá? Bom Muito bem Já falamos aqui Que as proteínas Tem papel importante E aqui tem proteínas Também juntas Aqui Para fornecer Energia Para esse esquema Todo Tá? Então não basta Só a energia do sol Tem que ter outras fontes De energia Para fazer esse processo Pesado De fazer açúcar Continuar O que acontece No PS2 Que é esse aqui Que é aquele lá Que é esse aqui Ele é o agente De oxidação Da água Vai quebrar a água Então duas moléculas De água Quando ele vai lá E quebra elas Oxida A água Vai liberar 4 negativo O que é isso? 4 elétrons 4 hidrogênios E uma molécula De oxigênio E mais Um hidrogênio Desses Que vai Ir para o estroma Ajudar Na síntese De ATP Tá? Por detalhe Aqui Esse é o processo Certo? Que faz Um resumo Do fitocromo 2 A gente vai avançar Nisso em detalhe Depois Algumas Bactérias Só tem esse aqui Só tem esse Fitocromo 2 Que curioso, né? Aí, ó São elas As bactérias Que tem só Um tipo de fitocromo Bom Vamos Pausar aqui Vamos por partes Bom, então Se a gente Acha difícil Ler e entender Imagina quem Descobriu isso Quem descobriu Os fotossistemas Foi Armut Mitchell Johann Deisenhofer Robert Huber Alemões Elucidar a estrutura Tridimensional Do centro De reação Da bactéria Púrpura Fotossintetizante Rodopseudomonas Virides Isso é o tipo De trabalho Que rende Um prêmio Nobel De química Foi a primeira vez Que por raio-x De alta resolução Uma proteína De membrana E a primeira vez Que um complexo Do centro De reação Foi fotografado Foi visto O tamanho Do sistema De antena Que é Onde é captada A luz Varia Consideravelmente Em diferentes Organismos Tem 20 a 30 Bactérioclorofilos Por centro De reação Os fotossistemas Um ou dois Até 200 a 300 Clorofilias Dentro desses Fotossistemas Tá Então nós estamos Falando aí Que a clorofila Está mergulhada Dentro dessas Duas grandes máquinas Em certas quantidades Tá E aí estão Os cabeças Que conseguiram Descobrir isso Tá Bom O que acontece Com a energia Que entra no sistema Sempre Vai ir diminuindo Tá Então agora A gente vai ver Um pouco sobre isso Então a molécula De clorofila A função dela É captar a luz Do sol E transmitir Para o PS1 Ou o PS2 Que é o Grande Redutor Ou o grande Oxidador Aí das moléculas De água Só isso Próximo do centro De reação Que é onde vai acontecer A redução Ou oxidação A redução Do NADP Ou oxidação Da água Eu vou repetir Eu vou repetir Muito isso Para vocês Memorizarem A energia É menor Então a energia É muito maior Lá na clorofila Quando ela entra Do que lá No centro De reação É claro Todo o processo Químico Como a gente viu Ali os motores Perde energia Isso aqui não é diferente Então O gradiente De energia Entra forte A luz do sol A alta energia Passa pelos pigmentos Os painéis solares Aqui Os carotenoides As clorofilas E quando chega Lá no centro De reação Que é quando vai acontecer Quebra da água Já tem menos energia Então Depois Segue aqui Vai diminuindo Até chegar aqui De novo No centro De reação Então tem um gradiente E aqui tem alta energia E energia diminuindo Que é essa Demonstração aqui A energia É perdida Na forma de calor Tá E também Armazenada Esse processo Todo É como se fosse Um diapasão Ou seja A luz Ela entra aqui Chacoalha o carotenoide O carotenoide Chacoalha a clorofila A clorofila Chacoalha a outra Ativa aqui E vai Uma reação Em cadeia Isso que quer dizer Então a transmissão De energia Ela é Do sol Para essas moléculas E é como se fosse O diapasão Aqui Não sei se vocês conhecem O diapasão Você bate aqui Num lado Ele fica vibrando Vibrando Que é para Afinar Violão Essas coisas É um exemplo De como funciona Esses sistemas Esses sistemas Todos Em essência O sistema Sacrifica Parte da energia De cada Quântum Cada partícula De luz Que entra Para que todas Essas partículas Possam ser aprisionadas Pelo centro De reação Isso é uma Questão filosófica De como funciona A fotossiência Bom Agora a gente vai ver O que vem no futuro Nos próximos slides Discutir-se A A excitação Da clorofila Pela luz A redução Do primeiro Aceptor De elétrons Que vai Pegar os elétrons Que é o NADP O fluxo De elétrons Através Desses fotossistemas A oxidação Da água A quebra Da água Como fonte Primária De elétrons E a redução Do aceptor Final De elétrons NADP Mais Tudo com a ajuda Das LHC2 Que são as Light Harvest Gen Proteins Que que são elas? Proteínas Coletoras De luz Elas tem 13 hélices Que aprisionam 15 moléculas De clorofila Beleza? E são elas também Que ajudam Na transferência Dos elétrons Só para dar um exemplo Aqui São essas Fitas aqui Que estão Pegando as clorofilhas Aqui As clorofilhas Não ficam soltas Ficam organizadas Aqui dentro Desse grande sistema Mostrando isso Eu vou realmente Encerrar A aula De hoje Deixar vocês Na vontade Da próxima aula Achando difícil Tá? E a gente vai ver Na próxima aula Outras coisas A seguir Aí Tá? Então um grande abraço Já passamos aí Dos 40 minutos Tchau 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 Obrigado.